Agora a gente fala dos números da pandemia, vamos conferir a atualização da nossa cidade no boletim. Após quatro dias, Guarapari voltou a registrar mortes por causa do coronavírus. O total de mortes chegou a 449. Entre o domingo e esta segunda-feira, a cidade contabilizou 10 novos casos da doença. 18.017 pessoas já venceram a Covid no município. E na próxima quarta-feira, dia 17, a Prefeitura de Guarapari realizará uma ação de vacinação por livre demanda. Podem procurar o serviço quem precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca e que recebeu a primeira dose há 58 dias ou mais. Quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac e que tenha recebido a primeira dose há 28 dias ou mais. E quem precisa receber a segunda dose da Pfizer e que tomou a primeira dose há 58 dias ou mais. Também serão vacinadas qualquer pessoa com 18 anos ou mais. A ação de vacinação será no Complexo Esportivo em Muquiçaba, de 8 da manhã às 3 da tarde.